Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente no Ministério Público de Contas, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta... Perdão, perdão, é sobre a proteção de Deus. Nós estamos abaixo da proteção. Deus está nos protegendo, é sobre a proteção. Está aberta a presente sessão. Leitura, perdão, a leitura da ata está dispensada. Passamos à votação da ata da sessão anterior. Senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, permaneçam como estão, que discordam, que se manifestem. Excelência. Pois não. Acredito que, no processo de número 22.069, que cuida da prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Sustentável de 2015, haja, aqui no item 3, dar ciência ao senhor governador do Estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado para tomar conhecimento e providência se o caso requer. Eu acredito que é que o caso requer. Peço que seja visto se é si mesmo o que o caso requer. E, por fim, determinar a parada, faça, me parece fazer mais sentido. Isso aí. O que o caso requer, não é? Já está anotado, já está corrigido. Nada mais? Está aprovada a ata, então. Com a devida recomendação. Passamos a ata com o processo... Perdão, passamos a pauta com o processo 17.313. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Farias. Antes, porém, comunico aos nobres conselheiros e Ministério Público que vou passar a presidência para o nobre conselheiro Ronald Polanco. Eu vou voltar à presidência. Possivelmente vai ser marcada uma reunião em conselho. O conselheiro Polanco vai marcar com os senhores. e nós estamos lá no gabinete aguardando os senhores. Muito obrigado. Conselheiro Polanco. Uma palavra no conselheiro... Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, Maricel, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tratam os autos da pressão de contas da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício orçamentário e financeiro de 2012, e a responsabilidade do senhor Francisco Biraci, Machado de Vasconcelos, prefeito da época, caminhada a esta corte para a emissão de parecer prévio julgamento, conforme estabelece o artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal de 88, artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual de 89, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar 38,93, e artigo 6º, 2º do Regimento Interno, resolução TSE também, número 30, barra 93. Seja, desculpe-me. Caminhada a documentação a dar, foi essa pela 2º GCE, relatório preliminar de análise técnica, folhas 164, barra 8,8, mas documentação de folhas 189, barra 191, concluiu pela irregularidade das referidas contas em face D, dois pontos A, infringência ao artigo 7º da Resolução TCM 62, 2008, pelo não encaminhamento junto à prestação de contas da relação dos responsáveis pela administração do Executivo. Item 3. B, infringência à Resolução TCM 62, 2008, pelo não encaminhamento de todos os demonstrativos especificados no anexo 4. Item 4. C, inconsistência em vista do saldo financeiro transferido para exercício seguinte, no montante de R$ 2.677.105,83, não confirmado por meio dos extratos bancários e respectivas conciliações, sendo confirmado apenas o valor de R$ 1.040.681,02, restando um saldo a comprovar de R$ 1.636.424,81, item 7.1. D, inconsistência pelo não encaminhamento do inventário analítico dos bens móveis e imóveis que deveriam apresentar as aquisições, incorporações e desincorporações ocorridas. Item 7.2. E, desse cumprimento do artigo 27 da Lei Federal 11.494, 2007, em face de não constar, junto à apressão de contas, o parecer do Conselho do Fundeb, item 8.1.3. F, infringência pelo não cumprimento da meta de resultado primário fixado na LDO para o exercício 2012, item 8.5.8.3. G, inconsistência pelo não encaminhamento da lei que fixou o subsídio dos agentes políticos para o exercício 2012 e do demonstrativo da remuneração dos agentes e de fichas financeiras necessárias para a verificação da legalidade destes pagamentos. Item 9.1. H, descumprimento dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal e artigo 23 da Constituição Jusadual, combinado com a Resolução TCE 7.6.2012, pela não criação do controle interno do Poder Executivo Municipal, item 10.1. I, descumprimento do artigo 37 e inciso 21 da Constituição Federal nº 88, combinado com o artigo 2º da Lei Federal 8.666, 93, pela aquisição de material de consumo, prestação de serviços e aquisição de bens, sem realização de processo licitatório, item 11.1.1. Citado, o Sr. Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, prefeito à época, a Folha 95, solicitou dilação de prazo para a resposta por mais 15 dias, tendo encaminhado a documentação de Folhas 197-248 como defesa de forma tempestiva, conforme o cerdão da Secretaria de Seções, a Folha 249. Terminada a documentação da AFO, essa em relatório de análise técnica de Folha 251-257, concluiu que a documentação apresentada não guarda conformidade, em sua totalidade, com as legislações de regência, opinando assim pela irregularidade das referidas conto. Caminhado o processo, o Ministério Público de Contas, expor sua ilustre procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima, sugeriu a citação também da Sra. Sara Nunes Farrar, contadora como responsável solidária, para que possa apresentar sua defesa em face do princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme Constituição Federal de 88, 5º, 55. Citada a Sra. Sara Nunes Farrar, solicitou dilação de prazo por mais 15 dias para apresentar sua defesa, o que lhe foi concedido, a partir do término do prazo anterior, tendo a requerente apresentar sua defesa às Folhas 269-280, de forma intempestiva, conforme o cerdão da Secretaria das Sessões, a Folha 282, tendo o restante da documentação, formados os anexos 3 e 4. Caminhado a documentação da DAFO, essa apresentou o relatório de análise técnica, que foi 284-296, concluindo que a defesa apresentada pelos citados Sr. Rubir Assi Machado de Vasconcelos e Sra. Sara Nunes Farrar, sanou apenas os itens quanto ao descumprimento do artigo 27 da Lei 11.494-2007, parecendo o Conselho do Fundeb, e o descumprimento do artigo 37.21 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 2º da Lei Federal 8666-93, pela questão de material de consumo, pressão de serviço e a questão de bens, sem realização de processos citatórios, permanecendo os demais itens sem respostas. 3º, encaminhada ao Ministério Público de Contas, continuou, essa possui o procurador doutorano, Helena Zazelini, se pronunciou do feito das folhas 300, 302, juntando ainda a documentação de folhas 303, 311, incluída em pauta para julgamento, foi retirada a meu pedido para melhor instruí-lo. Em tempo, juntei nova documentação aos autos, de folhas 316-417, que, encaminhada à DAFO, foi emitido relatório de análise técnica, conclusivo de folhas 420-431, informando que as justificativas apresentadas não foram suficientes ao saneamento, em sua integralidade, das inconformidades anteriormente apontadas. Acaminhado ao processo do Ministério Público de Contas, novamente, pronunciamento da doutorana Helena de Acevedo Lima, as folhas 435-437. Se viu presente feito em 4 de abril de 2003, após a decisão devida, retornou ao meu gabinete 24 de maio de 2017. É o relatório, senhor levo. Pois não, nobre conselheiro José Augusto, nós convocamos a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza. Passamos a palavra ao nobre procurador para o seu pronunciamento. Senhor presidente, nobre relator, demais conselheiros e conselheiras, a prestação de contas em mesa tem a responsabilidade do senhor Francisco Biracir Machado de Vasconcelos, prefeito de Chapuri, em 2012, e foi apresentada tempestivamente à corte. O exame, feito após a fase contraditória, verificou a permanência das seguintes falhas e irregularidades. A ausência de encaminhamento de vários documentos de estilo cobrados nos itens 2º, 12, 13, 15, 17, 18 e 19 do anexo 4º da resolução 62, que vigia a época. Falta de comprovação de saldo financeiro transferido de R$ 108.736,95. Não cumprimento da meta de resultado primário fixada na LDO do exercício. Não encaminhamento da lei sobre os subsídios dos agentes e demonstrativo da remuneração. A ausência de controle interno. Não consolidação das despesas do legislativo nos anexos da lei 4.320. A ausência de contabilização na DVP do material adquirido para distribuição gratuita da ordem de mais de R$ 800 mil. Inconsistência na contabilização da aquisição do material de consumo no valor de R$ 2.429.074,85. Inconsistência por não incluir nas variações passivas as despesas da Câmara Municipal da ordem de R$ 851.186,00. Inconsistência no passivo permanente doente, tendo em vista a falta de contabilização das dívidas. Inconsistência pelo lançamento de valor negativo de R$ 10,00 no passivo permanente do balanço patrimonial. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 30 de setembro de 2015, ocasião em que opinamos pela irregularidade das contas e pela responsabilização do gestor e da contadora da unidade. O presente feito foi incluído na pauta da sessão número 1252, tendo sido retirado por determinação do nobre conselheiro relator para juntada de nova defesa apresentada. O relatório de análise constatou que os novos documentos carregados não foram suficientes para sanar todas as falhas inicialmente catalogadas, porque sugeriu a reprovação destas contas e a aplicação de multas aos responsáveis. O processo foi reencaminhado ao Ministério Público em 30 de 3 deste ano. Verifica-se que o gestor encaminhou o rol de responsáveis doente, os demonstrativos das concessões e comprovações dos suprimentos de fundos, das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas, bem como cópia da Resolução Legislativa nº 10, de 2008, que fixou os subsídios dos agentes políticos acompanhados das fichas financeiras. Constata-se também que os saldos registrados nas contas contábeis foram devidamente comprovados por meio de extratos e conciliações bancárias e que as inconsistências contábeis, em razão da ausência de consolidação das despesas do Legislativo nos anexos da Lei nº 4.320, da não contabilização das entradas e baixas na DVP, do material adquirido para distribuição gratuita e da incorreção na contabilização das aquisições de material de consumo, foram todas esclarecidas. Em que pese isso, verifica-se a ausência de encaminhamento, de atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, do demonstrativo dos contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados, do demonstrativo das obras contratadas, bem como a falta de implantação do controle interno e ainda o descumprimento da meta de resultado primário fixada na LDO do exercício. Para o exercício, digo. Ademais, observam-se inconsistências no passivo permanente, em razão da falta de contabilização das dívidas emitidas em 10 de 10 de 2009 e 9 de 8 de 2010 e da dívida para com a Eletroacre, que até o final de 2012 somava R$ 263.768,74 e ainda o lançamento do valor negativo de R$ 10. Quanto aos materiais de distribuição gratuita, como já foi cogitado no pronunciamento de fores 300 e 311, se refere, em sua maioria, a medicamentos e insumos para postos de saúde não foram reprovados pela análise. Ante o exposto, considerando que os argumentos apresentados pela defesa não foram suficientes para sanar ou justificar totalmente as falhas apontadas, o Ministério Público de Contas, pela Procuradora Ana Helena Pina, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a matéria, com fulcro na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, pela aplicação de multa ao Sr. Francisco Birassi Machado de Vasconcelos, a critério do plenário, em razão de graves infringências à norma legal, não encadas neste parecer, conforme o item 2º do artigo 89 da mesma lei, e, com base neste mesmo dispositivo, pela aplicação de multa, a Sra. Sara Nunes Farrar, contadora da matéria, dosada a critério do plenário, em razão das inconsistências contábeis a seu cargo. É o parecer. É o parecer, Excelência. Pois não, Sr. Procurador. Com a palavra, o senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim sendo, eu voto pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a pressão de contas da Prefeitura Municipal Chapuri, exercício orçamentário e financeiro de 2012, de responsabilidade do Sr. Francisco Birassi Machado de Vasconcelos, prefeito à época, com fulcro na linha B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38,93, em face de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e pela aplicação de multa sanção ao Sr. Francisco Birassi Machado de Vasconcelos, prefeito à época, e a Sra. Sara Nunes Farap, contadora à época, que abriu no valor de R$ 3.570,00, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38,93, por ato praticado também com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. É o meu voto, Sra. Excelência. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu concordo com o voto do novo relator com relação àquilo que aponta como incorreção ao final, que era o problema no inventário, controle interno, ausência de controle interno, o resultado primário não atendido e a falta de lançamento da dívida da Eletroacra de R$ 263.768,00, esta mais grave. No entanto, o não lançamento da Eletroacra, por que ele é grave? Porque ele esconde restos a pagar que poderiam não estar cobertos com o saldo financeiro. Mas o saldo financeiro mostrado pela área técnica, a folha 172, neste caso é de R$ 2.677.000,00, então passa, deixa de ser uma irregularidade e passa a ser uma falha com relação ao lançamento contábil. Então, nesse sentido, e era uma prestação de contas que no início tinha muitas falhas, e eu louvo a condução da instrução, que permitiu que fosse sendo apresentado a correção dos dados à medida que eles eram comprovados. Então, como restou inventário, e é de 2012, quando nós ainda não damos irregularidade, ausência de controle interno, também em 2012, nós não damos irregularidade. Não cumprimento do resultado primário, que também nós não estávamos punindo, e ficou apenas a falta do lançamento da dívida da Eletroacra de R$ 263.000,00, no entanto, coberto pelo saldo disponível, eu voto pela regularidade com ressalva das contas apresentadas e pela notificação do atual gestor, para que, caso ainda não tenha sido feito, seja lançada a dívida da Eletroacra dentro do seu balanço. É como o voto, senhora senhora senhora. Conselheiro... Pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Conselheira Lucinéia. Pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, regular com ressalva. Conselheira Maria de Jesus. Da mesma forma, o presidente acompanha o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. O conselheiro José Augusto... O voto foi dado, senhor presidente. Permanece. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Permanece com a palavra o conselheiro José Augusto Araújo, com processo 12.475. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, senhores senhores, senhoras conselheiras. Conselheira Maria de Jesus, seja bem-vinda. Obrigada. Os conselheiros. Esse processo é a apuração de responsabilidade do diretor do DERAC, DENIT. Foi mandado para cá pelo Tribunal de Contas da União para a responsabilidade pela ausência de comprovação de retenção ou repasse do ISQM, Imposto de Serviço de Qualquer Natureza pelo Departamento de Estado de Rodalho, na qualidade de responsabilidade tributária, nas obras da BR-364, Senhora Madureira Cruzado do Sul, em fácil inciso 1º e 2º do parágrafo 2º do art. 6º da Lei Complementar Federal nº 116 de 2003, conforme apontado no Acórdão 1598-2008-TCU. Enfim, esse processo vai e vem, e de forma que, como foi encaminhamento do Ministro do Tribunal de Contas da União a este tribunal, se interessasse querendo, o excelência eu passo a palavra ao nobre procurador, inclusive chefe, que a responsabilidade desse parecer foi dele, Maricel de Oliveira, antes do meu voto. Pois não, conselheiro, então com a palavra o nobre procurador Maricel. Obrigado, excelência. Trata-se de inspeção sobre a falta de retenção do Imposto de Serviço de Qualquer Natureza por parte do DERAC nas obras da rodovia BR-364, entre Senhora Madureira e Cruzeiro do Sul, a TO de Comunicação do TCU, que se considerou, digo, incompetente para apreciar o assunto, conforme consta do acordo do seu plenário, número 1598, de 2008. A instrução qualificando o DERACRE como responsável tributário pela retenção em causa, ventilou a audiência do senhor Marcos Alexandre Mertz a guiar ex-diretor da entidade, o que não foi acatado. De outra parte, no trâmite da auditoria, objeto daquele acordo mencionado, do TCU, consignou-se, à luz do disposto, no item 2º do artigo 2º, do parágrafo 2º, digo, do artigo 6º da Lei Cumprimentar Federal 116, que, em existência de lei municipal, transferindo a responsabilidade do recolhimento pelo tomador de serviços, não lhe acarreta tal obrigação. Isto consta do item 7, do voto do ministro Valmir Campelo, do TCU. Inclusive, à época. Inclusive, considerando o amparo e a incertidão negativa de débitos municipais. A Folha 111, este Ministério Público, se manifestou pela notificação do atual dirigente do DERACRE, para, nas próximas edições da espécie, promover a retenção do imposto em causa, a título de cooperação federativa, bem como dos municípios beneficiários do tributo referenciado, a adotarem a lei de que trata o item 2º do parágrafo 2º do artigo 6º da citada Lei Cumprimentar Federal 116, seguida do arquivamento destes autos. Após aquela manifestação, houve determinação da apuração da responsabilidade de quem teria o dever de recolher o referido imposto. A 2ª IGCE levantou que o valor de R$ 57.540,67, deixou de ser recolhido nos contratos 4.07.154, letra D, e 4.07.171, letra A, firmados entre o DERACRE e as empresas Construtora Cidade Limitada, Construtora JM Terraplanagem Construções Limitada, à época da administração do Sr. Marcos Alexandre Méticiaguiar. Citado o gestor, sua resposta, apresentada pelo advogado constituído, Sr. Tales Rocha Bordinhon, alega, em resumo, que esta corte não é foro de cobrança de tributos, bem como que o imposto em questão já está prescrito e que não há obrigação legal para a retenção dos valores por parte do DERACRE. O efeito, muito embora seja esta corte fiscal da gestão pública e legitimada a sancionar abusos, ilegalidades e irregularidades, dentre outras práticas, assiste, nas circunstâncias, razão ao defendente. Nessas condições, insistimos na notificação da origem para que, nas próximas edições da espécie, a título de cooperação federativa, promova a retenção do imposto em questão e ainda dos municípios situados ao longo da BR-364 adotarem a lei que transfira tal obrigação para, se for o caso de o DERACRE em campo, a nova empreitada de reconstrução da estrada, a teor do item segundo, do parágrafo segundo do artigo 6º da Lei Complementar Federal 116 de 2003 e providenciar eventual cobrança de créditos não prescritos. É o parecer. Uma palavra ao nobre relator José Augusto. Excelência, eu faço circunstanciado bem para o município exterior, o selecionador incorpora e transcreve na íntegra de todos os votos. Pode ser diferente. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheira. Excelência, nessa mesma linha, na época, em 2008, após essa comunicação, e neste processo, infelizmente, o processo só foi instruído em 2008, só foi instruído em 2012, com isso se perdeu o tempo necessário, mas não quer nem dizer que talvez não tenha sido recolhido, porque houve, com base nisso, um trabalho do tribunal junto às prefeituras, houve uma cobrança, e na maioria dos casos foi resolvido com pavimentação de estrada em troca do ISS devido. Então, acabou havendo uma compensação que, neste caso, nós não conseguimos vislumbrar por dentro do processo se aqui também ocorreu ou não. Eram R$ 57 mil, que hoje daria alguma coisa em torno de R$ 100 mil, ou R$ 100 e poucos mil, de qualquer forma, alguma coisa interessante. O tribunal atuou e conseguiu ainda reverter algumas situações. No caso, a orientação foi de que os municípios fizessem uma lei autorizando a cobrança e o desconto do ISS ao DERACRE. Em alguns casos foi feito, em outros não. Então, realmente, o gestor do DERACRE acabava não tendo uma responsabilidade plena caso o convênio não existisse, ele não poderia fazer a cobrança. E, além do mais, as empresas apresentavam uma certidão de quitação e negativa de débito com a Prefeitura e acabavam recebendo. Mas acabou, de um outro modo, não neste processo, resolvendo a situação em alguns municípios que acabaram conseguindo algum benefício com o ISS das obras. Então, nesse sentido, acompanho o voto, entre o voto do novo relator. Conselheiro Antônio Cristal. Com o relator. Conselheira Luciléia. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Nalo Gouveia. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Sr. Presidente. Não na unidade, então, nos termos do voto que o conselheiro relatou. Passamos o processo de 18.806. Com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigada, Excelência. Tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Volta, exercício de 2013. de responsabilidade do Sr. Rosildo Cassiano Corrêa, autuada como tomada de contas por ter sido apresentada fora do prazo. A receita do poder legislativo naquele exercício foi de 512.600 reais. A receita corrente líquida do município era 16.204.000 reais. E, assim, a despesa atingiu 6,89% daquela receita corrente líquida dentro do parâmetro definido na Constituição Federal. Os gastos de corrente da folha de pagamento totalizando 359.000, passando 17 reais do valor de 70% do limite da folha de pagamento em relação à receita. despesa com pessoal e encargos do poder legislativo foi 2,63% da receita corrente líquida, portanto, condizente com o regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Remuneração dos vereadores 1,71%. No início foram apontadas várias falhas. O gestor apresentou defesa e, após a análise da nova documentação apresentada pelo gestor, a inspetoria em seu relatório até complementar concluiu pela irregularidade das contas em face da defesa não ter sanado todas aquelas que foram apontadas inicialmente, restando infrigência ou disposto nos artigos quarta da Resolução 62 em face do envio a destempo dos dados contábeis da prestação de contas por mídia digital, o descumprimento no envio em tempestivo da prestação de contas, inconsistência nas informações contábeis apresentadas no demonstrativo das variações patrimoniais em face de vigência verificada entre o valor da remuneração do pessoal informado no resumo geral das despesas e aquele apresentado na relação de empenhos descumprimento também dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal 23 da Constituição Estadual pela inexistência de sistema de controle interno do doutor Parque pronunciou-se as folhas 258 a 260 pela sua ilustre procuradora doutora Anilene da Ziverdo Lima é o relatório excelência a palavra do nobre procurador o presente processo foi autuado como tomada de contas da Câmara de Porto Walter e responsabilidade de seu então presidente senhor Rosildo Cassiano Correia e do contador Edson Pereira Magalhães e se refere a 2013 instaurada em virtude do descumprimento do prazo de apresentação fixado na resolução 62 que vigia a época após exemplo preliminar da área técnica os responsáveis foram citados e apresentaram as justificativas pertinentes na defesa de folhas 200 a 202 e posteriormente no aditamento de folhas 240 e 241 em análise conclusiva a análise manifestou-se pela irregularidade da matéria com aplicação da multa prevista no item 2 do artigo 89 da lei orgânica do tribunal em razão das seguintes falhas número 1 infringência ao artigo 1º parágrafo 2º da resolução citada e ao artigo 70 parágrafo único da carta federal devido ao não envio dos dados contábeis na prestação de contas por mídia digital 2 descumprimento do artigo 23 parágrafo 1º da carta estadual e artigo 2º do item 1º da resolução 62 pelo envio intempestivo da matéria 3 inconsistência nas informações contábeis apresentadas o demonstrativo das variações patrimoniais ou demonstração das variações patrimoniais cujos valores de remuneração de pessoal constante do anexo 2 divergem da relação de empenhos encaminhada e 4 infringência ao artigo 74 da constituição e a resolução 76 em virtude da ausência de controle interno o feito foi recebido em 18 de 4 de 2007 no ministério público e o prazo a que se refere o artigo 148 do regimento interno foi suspenso por entre 12 e 16 de junho em razão de férias da procuradora que é a doutora Nelina que este subscreve a análise técnica considerou que o não envio dos dados contábeis da prestação de contas relativa de 2013 por mídia digital caracteriza infração grave a norma legal impõe por consequência a desaprovação destas contas é bem da verdade é preciso destacar que os dados contábeis foram encaminhados a destemplo em mídia digital por meio do expediente de número 141 de 2015 da DAF a área técnica solicitou ao responsável a apresentação dos empenhos emitidos em formato XLS mas as informações só vieram aos autos muito tempo depois conforme a comunicação interna de número 25 de 2016 além do envio intempestivo das contas anuais da Câmara e da falta de comprovação da criação de controle interno situações que também foram percebidas na prestação de contas de 2014 os responsáveis não esclareceram as inconsistências das informações contábeis apresentadas na DVP cujos valores de remuneração de pessoal constante do anexo 2 resumo geral das despesas divergem da relação de empenhos encaminhada no entanto considerando que a análise não aponta dano ao erário e informa que a incorreção não impactou o resultado do exercício configura falha formal passível de ressalva o mesmo ocorrendo com o envio a destempo das contas desse modo é a opinião da doutora Ana Helena por seu julgamento como regular com ressalva valendo como ressalva as falhas já apontadas com base no item 2 do artigo 51 da lei orgânica da corte até o parecer obrigado procurador com a palavra o Renato obrigado excelência nessa mesma linha com relação a intempestividade do envio dos dados então lembramos que são contas de 2013 exatamente na fase de transição do sistema então com relação a intempestividade do envio dos dados em mídia eletrônica e da prestação de contas o plenário desta corte acompanhando o entendimento do tribunal de contas da união decidiu em processos anteriores pela não punição do gestor desde que apresentado antes da citação do processo de tomada de contas o que de fato ocorreu quanto a ausência de criação do sistema de controle interno pelo executivo municipal também de forma análoga temos decidido pela ressalva da matéria já com relação a elas inconsistências contábeis apontadas pela instrução são falhas administrativas de caráter formal e sanável ocorrida em face de erro de procedimento e que não comprometeram a gestão e assim sendo não tem sido apontado dano ao erário voto por julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara Municipal de Porto Walter de responsabilidade do senhor Rosildo Cassiano Correia referentes ao exercício de 2013 valendo como ressalvas o envio intempestível dos dados em mídia magnética da prestação de contas ocorrida antes da citação neste processo de tomada de contas as falhas contábeis apontadas pela análise técnica e a ausência de criação do sistema de controle interno pela notificação do atual gestor para conhecimento da necessidade de medidas visando a implantação do sistema de controle interno da Câmara Municipal e correção das falhas contábeis e a posse pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto com o relator conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheiro Adesineia com o relator senhor presidente conselheira Nalu Gourinho com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe o voto senhor então não é uma unidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 23.497 obrigado excelência silêncio até mais fácil de relatar contando a história deste processo propriamente o lei mas é o seguinte houve um acordo de 9.651 do tribunal com relação a ANAC exercício de 2011 e neste acordo se decidiu pela irregularidade pela irregularidade da prestação de contas da agência de negócios do AC de responsabilidade do Sotone e de Oliveira em razão das irregularidades descritas no relatório da DAF em tempestividade falta de integralidade dos documentos exigidos ausência de reconhecimento do prejuízo no lançamento contábil ausência de contabilização de equivalência patrimonial referente ao investimento da companhia de peixe da Amazônia ausência de informação quanto ao aumento de capital pela notificação do responsável pela ANAC para tomar ciência dessa decisão apurada a fim de promover as correções e ainda se decidiu pela irregularidade das contas do Sr. Gilberto Carlos Lopes Siqueira e Márcio Veríssimo Carvalho que foram presidentes num pequeno período e depois pela abertura de tomada de contas para apurar se houve ou não prejuízo e a responsabilização dos gestores em face das ações efetuadas para participar de sociedades de capital privado não há punição e não há multa e o gestor Sr. Tony João de Oliveira se rebela quanto ao acordo para recorrer da multa que o tribunal não aplicou então não há objeto a julgar o aparecido da nova procuradoria do Ministério Público é o relatório é o relatório senhora uma palavra o nobre procurador para a leitura do seu parecer trata-se de recursos de reconsideração interposto tempestivamente pelo Sr. Tony João de Oliveira diretor-presidente da agência de negócios do estado do Acre Anac no período de 13 de 6 de 2011 a 31 de 12 daquele ano em desfavor do acordo 9651 que julgou como irregulares suas contas de gestão e o condenou a multa de 3.570 reais ao que consta que dá o aparecido da procuradora Ana Helena o recorrente se insurge tão somente quanto ao valor da multa alegando que vem atravessando um momento financeiro muito difícil que tal valor prejudicará sobremaneira seu sustento e de sua família destaca ainda que o artigo 89 da lei complementar estadual número 38 prevê a aplicação de multa em patamar de até 2.000 vezes o valor da UPF Acre sem previsão de valor mínimo razão pela qual interpôs o presente recurso de reconsideração pleiteando a redução da multa administrativa a análise procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterada a decisão recorrida o presente recurso é tempestivo conforme a gestão de folha 4 e foi interposto por parte legítima atendendo ao artigo 68 da lei complementar 38 quanto ao mérito constata-se que a multa administrativa foi fixada em 3.570 de acordo com jurisprudência desta Corte de Contas sobre a matéria com base no item 1º do artigo 139 do regimento interno da Corte correspondendo a 500 UPF considerando seu último valor que foi de R$ 7,14 a teor do decreto estadual 543 de 97 ademais não se vislumbra nos autos a existência de fatos novos tampouco a apresentação de documento hábil ou qualquer outra prova capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida e da multa aplicada ante o exposto procuradora Nelena acompanha as conclusões da área técnica opinando pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio item pestivo e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterado o aludido arestito contudo tendo em vista as dificuldades narradas pelo gestor nada impede que o tribunal autorize o pagamento parcelado da importância devida conforme o capto do artigo 61 da lei orgânica da Corte ao parecer com a palavra o nobre relator Obrigado Excelência Excelência nessa mesma linha na realidade o voto e aqui até justificando o porquê do recurso do gestor o voto do relator propunha a multa mas ele foi vencido e quando nós encaminhamos o acórdão com a cópia do voto do relator levou ao pensamento incorreto do gestor de que ele estava sendo punido e na realidade ele não tinha que recorrer porque o relator foi voto vencido com relação à multa então o tribunal não aplicou a multa então nesse sentido e portanto não há objeto a ser julgado considerando que a aplicação de multa mencionada na parte final da decisão recorrida não foi objeto de condenação do recorrente e voto para catar o recurso por negar provimento mantendo essa decisão recorrida e aposto pelo arquivamento dos autos é como voto senhora em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão muito interessante acompanho o voto conselheira voto com o relator senhor presidente conselheira com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator na unanimidade então nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra obrigado excelência trata agora tratam agora os autos de inspeção para apurar a responsabilidade dos gestores do departamento estadual de pavimentação e saneamento de PASA perdão em virtude das informações enviadas pela vara de trabalho de Sena Madureira do tribunal regional do trabalho da 14ª região noticiando a condenação da empresa G. Alves Ferreira microempresa e de forma subsidiária referida a autarquia apagar verbas trabalhistas ao reclamante Geisson Figueiredo da Costa decorrentes de contrato de terceirização a prestação do serviço do reclamante ao depasa ocorreu de forma terceirizada no período de 3 de fevereiro de 2014 a 2 de setembro de 2015 através de contrato firmado com aquela empresa G. Alves Ferreira para prestação de serviços terceirizados na função de operador da estação de tratamento de água ETA do município de Sena Madureira conforme consta da sentença prolatada pelo juízo da vara do trabalho daquele município na ação nação aquele juízo condenou a prestadora de serviços a pagar o reclamante do salário retido do mês de agosto de 2015 e multa de 40% do FGTS e subsidiariamente o depasa aberto o processo este processo mesmo foi registrado e autuado encaminhado a DAFO para instrução e na análise inicial a primeira inspetoria constata a responsabilidade dos gestores em face da omissão dos mesmos no acompanhamento da execução do contrato de serização quanto a fiscalização do adimplemento das obrigações trabalhistas citados os gestores à época os senhores Edivaldo Soares Magalhães de Felismar Mesquita Moreira os mesmos apresentaram defesas tempestivamente as folhas 73, 88 89, 104 respectivamente conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões a folha 105 Após a análise das justificativas e da documentação apresentada pelos gestores a quinta inspetoria emitiu o relatório técnico complementar as folhas 117 e 120 ratificando o entendimento anterior em face da documentação apresentada pela defesa não comprovar suas alegações o processo foi retirado da pauta de julgamento na sessão ordinária 1270 a pedido desta relatoria em face de nova documentação que foi encaminhada a DAF e que emitiu expediente solicitando ao gestor o encaminhamento da cópia do contrato da terceirização celebrado com aquela empresa bem como o termo de acordo e parcelamento do crédito que havia sido informado na defesa após a análise das justificativas e da nova documentação apresentada a inspetoria emitiu um novo relatório técnico complementar ratificando a responsabilidade dos gestores em face da omissão dos mesmos no acompanhamento da execução do contrato de fiscalização quanto a fiscalização do adimplemento das obrigações trabalhistas e ainda apontou possíveis pagamentos em duplicidade no valor de 130 mil por ocasião da execução do termo de acordo de parcelamento do crédito de reajuste do contrato firmado com a citada empresa O Ministério Público de Contas através do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se as folhas 125 a 128 238 a 242 é o relatório senhores A palavra do nobre procurador para a leitura do seu parecer Obrigado Obrigado Trata-se de processo decorrente de ofício da vara do trabalho de Sena Madureira noticiando a contratação do servidor Jason Figueiredo da Costa pela empresa G Alves Ferreira e subsidiariamente pelo Depasa entre fevereiro de 2014 e setembro de 2015 na função de operador de estação de tratamento d'água sem efetuar o pagamento de agosto de 2015 nem a multa de 40% do FGTS motivo pelo qual o Depasa foi condenado ao pagamento das pendências ou seja daquele salário retido e da multa de FGTS do período trabalhado A quinta IGC sugeriu a audiência dos senhores Edivaldo Magalhães e Felismar Moreira gestores da autarquia à época para apresentarem suas razões face à conduta omissiva do órgão no acompanhamento da execução contratual haja vista ser responsável subsidiariamente pelos pagamentos dos créditos trabalhistas decorrentes da terceirização Regularmente citados os gestores apresentaram defesa aduzindo que a responsabilidade de vínculos laborais e encargos trabalhistas são exclusivos da empresa terceirizada que não foi acatado pela quinta IGCA em seu relatório complementar e foi de 117 a 120 Atendendo a solicitação do nobre relator o processo retornou à Secretaria das Sessões para a juntada de documentação complementar através do senhor Edivaldo Soares Magarins dando origem ao relatório técnico complementar de folhas 225 a 232 o processo foi encaminhado ao Ministério Público em 5 de 6 deste ano verifica-se que o depósito já foi condenado de forma subsidiária pela justiça do trabalho a pagar o salário de agosto de 2015 além da multa de 40% do FGTS e a sentença encaminhada a esta Corte de Contas para apurar responsabilidade nesta espera observa-se que o parágrafo primeiro do artigo 71 da lei 8666 estabelece que o contratado pela administração pública é o responsável pela adimplência dos encargos trabalhistas fiscais e comerciais entretanto o artigo 67 do mesmo diploma estabelece o dever da administração de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato assegurando a satisfação e evitando o dano nesse sentido a falta de fiscalização do adimplimento das obrigações trabalhistas pela contratada pode dar origem a prejuízo aos trabalhadores e essa omissão configura a sua culpa invigilando na formação do passivo trabalhista à medida que se a administração tivesse cumprido o seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa terceirizada poderia agir de modo tempestivo a evitar o dano no caso não vierão aos autos o status do FGTS do período nem a guia de recolhimento ou comprovante de pagamento mas tão somente a relação dos trabalhadores constantes no arquivo CFIP anexos que serve para simples conferência e não é válido para quitação portanto há inequívoca existência de falhas na fiscalização do contrato não é culpa invigilando do administrador público resguardada pelos artigos 186 e 927 do código civil de 2002 ademais de acordo com o inciso 6º da súmula número 331 do TST a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período da prestação laboral portanto a integralidade das verbas trabalhistas devidas ao empregado relativas ao período em que ocorreu a prestação do serviço alcança a responsabilidade subsidiária do tomador nesse sentido importante ressaltar o posicionamento do TCO que entre aspas diz embora a inadimplência de empresa contratada pelo poder público com relação a encargos trabalhistas não transpira em princípio a administração a responsabilidade por seu pagamento a justiça trabalhista pode em função do caso concreto caracterizar a responsabilidade do órgão ou entidade em termos de omissão culposa da administração culposa da administração em relação a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora vale lembrar que a versão da súmula TST331 anterior a ADC16 vigente na época da celebração do contrato era mais rígida com relação a responsabilidade solidária dos tomadores de serviço portanto a missão do órgão público em verificar os pagamentos da contratada aos seus funcionários em um contrato em que funcionários da empresa trabalham dentro das instalações do órgão deixa aquela instituição vulnerável a responder subsidiariamente com relação ao não recolhimento de contribuições trabalhistas trecho do acórdão 4695 de 2012 além disso as informações complementares trazidas aos altos foi constatado pela 4ª GCE que o termo de acordo firmado pelo Depasa e a empresa G Alves Ferreira se refere ao pagamento de reajuste de R$ 798.443,27 pago em uma parcela no montante de R$ 114.172,31 e 24 parcelas iguais de R$ 28.511,29 a partir de outubro de 2015 o gestor afirma que foram ajuizadas mais de 30 ações na vara do trabalho de Sena Madureira pelos ex-empregados da empresa terceirizada com decisão proferida no processo 000608 44.2015 5.14.0426 da Justiça do Trabalho determinando o bloqueio de R$ 130.000 para o crédito dos reclamantes das ações o gestor alega que em 14 de 6 de 2016 foi feito o rateio do valor das verbas recisórias e depositados adimplindo os créditos mas sem trazer ao processo a devida comprovação da glosa no termo de acordo de pagamento de reajuste do contrato em questão podendo ensejar dano ao erário pelo pagamento em duplicidade ante o exposto e considerando que restou caracterizada a falha no dever de fiscalização na forma do artigo 67 da lei de licitações e contratos e por conseguinte a responsabilização subsidiária do Depasa o procurador Sérgio Cunha Pina pela aplicação de multa aos senhores Edivaldo Soares Magalhães e Feliz Mar Mesquita Moreira diretores e presidentes da época da entidade conforme o item segundo do artigo 89 da lei orgânica e pela abertura de processo autônomo para apurar a legalidade do termo de acordo de pagamento de reajuste do contrato 09.2011.041 letra A para apuração de possível dano pelo pagamento duplicado de 130 mil reais para garantir os débitos trabalhistas da empresa Geal Ferreira Limitada é o parecer pois não procurador com a palavra o relator Obrigado excelência para entendermos então este caso o Depasa ele contrata através de uma empresa a terceirização do serviço de operação da ETA de Sena Madureira esta empresa tem um problema trabalhista com um de seus funcionários e isso acaba repercutindo subsidiariamente no Depasa como responsável e vigilante no contrato e aí a decisão trabalhista com o ordenamento definido à época coloca o Depasa com responsabilidade subsidiária em cima do valor a ser pago determinado pela justiça do trabalho e aqui eu quero fazer uma observação neste mês acho que até no mês passado da lavra do ministro Alexandre de Moraes no Supremo está sendo decidido que todos são responsáveis menos o setor público então isso já é uma decisão que vai inclusive alterar este nosso posicionamento ou seja um terceirizado de uma empresa privada tem a empresa original privada como responsável mas se for do setor público não então água é água e água pode não ser água mas isso nós estamos caminhando é um entendimento que está sendo visto e agora com a nova regra da lei trabalhista talvez até tenhamos algumas formalidades alteradas mas no entanto esta é uma decisão transitada correta decidida e aqui havia uma responsabilidade solidária efetivamente por parte do Depasa na fiscalização mas eu quero lembrar que este tribunal tem punido não o ato ou a falha na vigilância mas o dano ao horário este nós temos sido duros mas neste caso quando os gestores perceberam que eles eram solidários e que tinham que fazer isso correram atrás do crédito tinham um crédito com a empresa e fizeram um termo de compensação então zeraram o dano na instrução é então apontado que há uma dúvida com relação a duplicidade ou não de pagamento de 130 mil e da perfeita quitação do acordo e aqui eu entendo que a instrução foi incompleta porque levanta mas não apura então era bom que a gente já tivesse liquidado o assunto podia ter sido apurado se efetivamente havia sido feita a compensação correta ou não e não apenas indicar com isso nós vamos abrir um novo processo para apurar isso de novo então com relação a responsabilidade do gestor eu entendo que somente com relação a responsabilidade o fato de ter sido feito um termo de ajuste reajuste e de compensação do débito ele isenta se ele devidamente cumprido se ele tiver sido pactuado se o dano tiver sido ressarcido não vejo dano porque houve falha mas não houve dano e o que o tribunal sempre pune é o dano então acho que a multa não seria cabível se os gestores acabaram tomando uma medida necessária a resolver o problema no entanto não ficou perfeitamente claro na instrução se depois esse termo de ajuste foi efetivamente cumprido então nesse sentido considerando que o plenário desta corte em casos anais tem decidido pela responsabilização do gestor caso haja prejuízo horário o qual foi formalmente compensado voto pela abertura de tomada de conta especial para a gente fazer o que não fizemos antes para verificar a correta compensação dos recursos expendidos na decisão judicial o que foi tratado no termo de acordo de parcelamento do crédito de reajuste do contrato 09-2011-041-A pela comunicação a Darfo para verificar se os serviços terceirizados têm sido computados na despesa de pessoal do órgão após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra do conselheiro José Augusto lembrei de vossa excelência quando fala do custo do processo em um caso não tem como ser diferente votar com o relator mas tem um custo do tribunal que não tem tamanho compõe o voto conselheiro Antônio Cristóvão com a relator conselheira do Siné com a relator com a relator com a relator do presidente conselheira Maria de Jesus compõe o voto então na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos para o processo 22.119 com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias Obrigado Sr. Presidente Sr. Procurador Sras. Conselheiras Sras. Conselheiros dos autos da prestação de conta da Fundação do Bem-Estar Social do Acre Fumbesa referente ao exercício de 2015 responsabilidade do Sr. Gabriel Maia Géu diretor presidente à época a documentação foi encaminhada tempestivamente pelo responsável mediante expediente folha 05 2 de maio 2016 análise técnico procedida pela DAFO terceira GSE estão disponíveis a folha 45 a 54 a folha 58 procedeu-se a citação do responsável pela gestão em face da ausência de informações do rol do responsável na falta de assinatura da controladora interna do parecer sobre as contas e da não informação sobre a existência de ações judiciais o gestor após a requerir de relação de prazo para o avançamento de defesa apresentou tempestivamente a documentação de folha 79 a 84 instado a se manifestar sobre a defesa acostada aos autos a equipe da terceira IGSR emitiu o relatório complementar de folha 115 a 121 apurando que foram sanadas todas as inconsistências apontadas inicialmente sugerindo ao final a regularidade de prestação das contas o seu todo ministério público se manifestou a folha 125 dos autos em pronunciamento da lágrima seletiva o seu procurador Sérgio Cunha Mendonça o relatório seu presidente com a palavra o nobre procurador para a leitura do seu parecer a prestação de contas em mesa tem responsabilidade do senhor Gabriel Maia Gelpik como já visto diretor-presidente da FUMBESA a época o ano é 2015 e foi encaminhada tempestivamente a esta corte bem analisada pela terceira IGCE restou apurado após a fase de contraditório a regularidade de todos os atos de gestão desse modo o procurador Sérgio Cunha Pina pela emissão de acordo com base no item 1º do artigo 51 considerando-a regular é o parecer a palavra do nobre relator mesmo sentido senhor presidente pela regularidade após pelo arquivamento em votação com a palavra do conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Cristóvão conselheira do Siné conselheira Analu conselheira Maria de Jesus acompanha o voto com unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra obrigado senhor presidente trato presente processo de recursos de reconsideração da decisão contida no acordo 10.083 de 2016 24 de novembro de 2016 exerado nos autos do processo 17.443 referente a prestação de conta da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar SEAPROF exercício de 2012 gestão do senhor Lourival Marques de Oliveira Filho no julgado o referido processo julgou pela irregularidade das contas em 15 de fevereiro de 2017 o gestor protocolizou mediante o expediente de folha 02 o recurso de reconcinderação de folha 03 a 11 com a documentação de folha 12 a 134 requerendo o provimento da medida recursal a fim de retirar as multas aplicadas em face das justificativas e esclarecimentos apresentados a Secretaria das Sessões certificou que o recurso é de natureza tempestiva folha 135 instará-se manifestar sobre a matéria a DAFA 1º GSE emitiu um novo relatório técnico de folha 140 a 150 assim sendo a equipe técnica propõe o acatamento parcial das razões por recursos apresentadas com a consequente reformulação da decisão guerreada por seu turno em xeropulco junto a STC manifestou a folha 154 dos autos em pronunciamento a larga do seu instinto o senhor procurador chefe doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira este processo feito foi apensado ao processo 14.443 prestação de conta da Secretaria do Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar C.A. Profes 2012 é o relatório com a palavra o nobre procurador trata-se de recurso tempestivo de reconsideração da lavra do senhor Orival Marques de Oliveira Filho contra o acordo número 10.083 de 2016 do plenário da corte o qual considerou irregular sua gestão à frente da Secretaria Estadual de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar em 2012 em razão da não apresentação do extrato bancário da conta corrente 647 222 dígito 7 da Caixa Econômica de algumas divergências encontradas e do não acompanhamento da execução do convênio número 20 de 2011 o julgado em questão condenou a devolver a origem de R$ 16.100 referência ao saldo financeiro não comprovado 10% de multa acessória sobre este valor multa sanção de R$ 3.570 pelas irregularidades catalogadas além de notificação do atual gestor para doação das medidas necessárias correção das falhas instauração de tomada de contas especial a peça preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 67 digo e 68 da lei orgânica do tribunal o recurso a defesa trouxe elementos suficientes que demonstram a correção das falhas apuradas com exceção das divergências entre a conta almoxarifada da DVP e o valor apresentado no relatório de liquidação da ordem de R$ 2.600 e no relatório de estoque retroativo analítico agrupado por conta materiais que deixaram de ter seus registros lançados no sistema de IRP assim sendo ainda estamos a proposta de conhecimento do apelo e seu provimento parcial para exclusão dos itens 2 e 3 da decisão recorrida que era devolução e multa acessória alterando-se a classificação da matéria para regular aliás devolução e multas alterando-se a classificação da matéria para regular com ressalva entre as incorreções formais que permanecem é o parecer com a palavra do nobre relator senhor presidente já bem exposto pelo doutor do ministério público no mesmo sentido então vou direto ao voto e considerando que as justificativas e os documentos apresentados pelo recorrente foram capazes de iludir os fundamentos da decisão exarada nos autos do processo 17.443 exercício de 2012 voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo e do mérito pelo seu provimento reformando-se o acordo número 10.083 no seguinte sentido considerar regular com ressalva a prestação de contas da secretaria de estado de extensão agroflorestal produção familiar se aprof exercícios salentários financeiros de 2012 e responsabilidade do senhor oival marco de oliveira filho secretário de estado a época com foco no inciso segundo artigo 51 da lei complementar estadual 38 valendo como ressalva as falhas formais relativas às divergências materiais entre a conta almoxarifada DPV e os valores apresentados no relatório de liquidação no valor de R$ 2.600 e dois centavos no relatório do estoque retroativo analítico agrupado por conta que deixaram de ter seus registros lançados do sistema GRP notificar o atual gestor da se aprova para que adote as medidas necessárias para a correção das falhas apontadas após pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto apoio o voto Antônio Cristóvão acompanho o voto senhora Antônio Malheiro dois Antônio dois Antônio dois Siné com o relatório conselheira com o relatório senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto senhora não não é verdade nos termos do voto do conselheiro relator eu faço o relato do processo 22.814 com autorização do senhor senhora você pode relatar daí já virou o praxe aqui no tribunal inclusive agora o presidente passou a relatar com a distribuição de processos sem problema pronto vamos lá o relatório trata-se de representação da empresa neoconstrução e comércio EIRELI de suposta afronta a lei de 8.666 de 93 quando a divulgação do pregão presencial SRP número 109 de 2016 publicado pela prefeitura municipal de Rio Branco através da secretaria municipal da casa civil para a contratação de empresa para a implantação de infraestrutura de tecnologias de tecnologia de informação na representação primeira delas são duas a folha 2 a 9 a representante relata problemas no edital pregão número 109 de 2016 pugnando pela suspensão do mesmo e a respectiva correção em razão primeiro da ausência do valor orçado pela administração não tem o valor orçado da impossibilidade de formulação de proposta em face da ausência desse valor pois não saberia qual seria o limite a ser praticado nos preços e no terceiro da ilegalidade do critério de classificação da proposta execuível ou não inexecuível em afronta ao disposto nas alíneas A e B do primeiro parágrafo do artigo 48 da lei de licitações preliminarmente conforme despacho a folha 2 a presidência esta corte encaminhou a DAF para conhecimento e providências cuja análise preliminar da equipe do LICOM verificou o primeiro cadastro no portal do LICOM segundo que os três pontos levantados já listados acima não afrontam a lei de licitações e ao final opinou pelo registro e a atuação da representação depois dos registros e a atuação do feito que foi a mim distribuído aí nós fizemos o despacho para a devida instrução durante a fase de instrução a empresa protocolou uma segunda representação das folhas 29 a 53 que por despacho as folhas 28 também determinamos a juntadas aos autos nova representação a empresa faz referência na nova representação ao pregão 53 de 2016 de mesmo objeto do pregão 109 alega que no pregão anterior foi inicialmente classificada em primeiro lugar mas desclassificada na fase seguinte com base em parecer técnico requer o cancelamento do pregão do segundo pregão de número 109 e o reestabelecimento dos efeitos do primeiro pregão alega que recorreu da decisão mas não teve recurso negado pela comissão em síntese na segunda representação alega a empresa que houve excesso de formalismo esse excesso de formalismo das especificações técnicas da proposta da representante ficou onerosa excessivamente onerosa aos cofres públicos na nova licitação realizada que é o pregão 109 em razão que os preços do primeiro pregão eram mais vantajosos em relatório técnico a folha 8088 a equipe do licor refutou todos os argumentos apresentados nas duas representações e ao final opinou pelo conhecimento da representação e no mérito pela sua improcedência sugerindo ao final pelo arquivamento dos autos parecer ministerial a folha 92 a 94 o relatório dos senhores a representação da empresa NEO construção e comércio EIRELI sobre suposto afronta os princípios do julgamento objetivo e legalidade em relação ao pregão presencial sistema de registro de preços número 109 operacionalizado pela secretaria municipal da casa civil da capital cujo objeto é a contratação de TI A representação foi protocolada no mesmo dia da abertura das propostas do citado pregão conforme publicação no DOE número 11.863 e foi subscrita por parte não comprovadamente habilitada Nesta oportunidade a denunciante alega que a administração absteve-se de informar o valor orçado para a execução dos serviços limite este que serviria de base para a formulação de sua proposta causando uma incógnita administrativa e com isso cerceando a objetividade do certame impedindo sua participação questiona o critério adotado para fim de inexequibilidade das propostas segundo a qual está divergente da previsão legal trazida nas alíneas A e B do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 48 da lei 8666 assim solicita a suspensão do certame em razão de vício no ato convocatório seguido da respectiva adequação do edital aos parâmetros legais posteriormente no dia 14 de outubro do ano passado a mesma empresa protocolou um segundo expediente desta vez através de advogado regularmente habilitado para tanto o processo já se encontrava devidamente autuado sob forma de apuração de responsabilidade e a documentação foi juntada aos autos compondo as folhas 29 a 53 desta vez a representante requisita o cancelamento do pregão 109 já referenciado e a validação do pregão presencial 53 também da mesma pasta com o mesmo objeto e realizado em maio de 2016 neste pregão a reclamante sagrou-se vencedora sendo posteriormente desclassificada com base em parecer técnico apontando um conjunto de inobservâncias às regras do edital o feito foi encaminhado a análise competente do grupo de trabalho LICOM que se pronunciou as folhas 80 a 88 opinando pelo conhecimento da segunda denúncia na qual a requerente pugna pela validação do pregão 53 no qual se sagrada a campeã e o cancelamento do pregão presencial número 109 quanto ao mérito segundo a instrução a desclassificação da recorrente no pregão 53 foi adequadamente fundamentado em parecer técnico da comissão de licitação não havendo qualquer impedimento a sua participação em certamentos posteriores promovidos pela prefeitura de Rio Branco inclusive o pregão presencial sistema de registro de preços número 109 quanto às alegações iniciais atinentes ao pregão 109 a área técnica confirmou a inexistência de violações à lei 866 especialmente no que tange a alegar a ausência do valor orçado pela administração visto que foram inseridos eletronicamente no portal das licitações deste tribunal valor orçado para a execução do serviço através de um mapa comparativo com pesquisa de três possíveis fornecedores e o detalhamento dos itens necessários à sua execução a análise técnica também confirmou que os parâmetros estabelecidos para a desclassificação das propostas no que concerne aos valores máximos e mínimos obedecem aos critérios do artigo 48 da lei inexistindo por consequência impedimentos à formulação de propostas por pretensos licitantes sobre uma possível onerosidade ao erário em razão da promoção de uma nova licitação e do valor da proposta vencedora a equipe técnica descartou tal afirmativa da representante considerando que a empresa vencedora do pregão 109 foi a única participante e que seus preços estão compatíveis com os de mercado por fim a análise avalia em procedentes como em procedência de todas as alegações da requerência considerando que não foram identificadas afrontas aos princípios da isonomia legalidade e competitividade uma vez que sua desclassificação inicial no certame 53 foi adequadamente fundamentada e ainda a ausência de qualquer impedimento a sua participação no pregão 109 que por sua vez não apresenta vícios de legalidade quanto ao julgamento objetivo das propostas ou critérios de classificação sugerindo o arquivamento dos autos em que pese a autuação do feito ter ocorrido como uma pura responsabilidade observa-se que a matéria está em consonância com as disposições constantes do artigo 113 parágrafo 1º da lei 8666 e artigo 143 do regimento interno da corte possuindo os requisitos necessários ao seu regular processamento compulsando os autos e conforme a análise respectiva verifica-se que não restaram demonstradas violações da lei 8666 no curso dos dois procedimentos licitatórios hora em análise e desse modo o procurador João Isidro ratifica as conclusões técnicas e opina pela improcedência das presentes representações comunicando-se a parte envolvida da decisão que vier a ser proferida é o parecer senhores o voto tem o mesmo entendimento da área técnica e do parecer ministerial pelo conhecimento da representação e no mérito negado e provimento e logo pelo arquivamento tem um detalhamento todo não vou fazer a leitura que é muito longa mas esse é é o conteúdo principal do voto me parece que aqui ainda está no velho o tempo que o setor de TI tinha uma proteção queria o preço mas esse é o voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto compõe o senhor conselheiro Antônio Jorge Maleiro compõe o voto senhora conselheiro Antônio Cristó compõe o relator conselheira do Cineia compõe a vossa excelência senhor presidente pela improcedência da representação conselheira Ana Lugoveia com o relator senhor presidente e a conselheira Maria de Jesus acompanhe o seu voto senhora então na unanimidade na unanimidade nos termos do voto conselheiro relator agora passamos para o processo 23.929 com a palavra a conselheira do Cineia Benício de Araújo obrigada excelência senhor procurador chefe do Mário Sérgio Nero de Oliveira senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se os autos de recursos de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas ao argumento de que a decisão do pleno formalizada por meio da papeleta de julgamento número 001 de 16 de março de 2017 quando republicado no Diário Eletrônico de Contas número 650 de 12 de junho de 2017 não contemplou a manifestação aprovada no plenário desta corte consoante transcrição que apresenta a folha 3 diante da matéria entendi desnecessária a manifestação da DAFO e consequentemente do Ministério Público de Contas também com fundamento no artigo 163 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre e o relatório e o voto cuida-se de recurso de reconsideração no qual o Ministério Público de Contas pretende ver restabelecida a decisão desta corte divulgada no dia 27 de março do ano em curso que foi republicada no último dia 12 de junho o plenário decidiu pelo arquivamento dos relatórios resumidos da execução assamentária e os de gestão fiscal relativos aos primeiros períodos de 2016 ou anteriores e os de gestão fiscal relativos aos primeiros períodos de 2016 ou anteriores excluindo-se os que suscitassem alguma providência que foi inclusive uma contribuição do Conselheiro Malheiro nesse relatório não tendo sido esta a decisão republicada uma vez que foi suprimido o termo primeiros e acrescentando por já estarem analisados na prestação de contas desse modo considerando a transcrição constante a folha 3 faz-se necessário restabelecer a decisão do plenário esclarecendo que os primeiros períodos de 2016 a que se refere o deciso seriam os primeiros bimestre dos relatórios resumidos de execução assamentária e quadrimestre ou semestre dos RGF e ademais decidir sobre os relatórios resumidos da execução assamentária e de gestão fiscal relativos aos últimos períodos do referido exercício e que estão sendo autuados em momento recente em razão da intempestividade do envio pelos atuais gestores em sua maioria considerando que o exercício de 2016 já se findou a mais de um semestre pelo que seria cabível a pensamento desses feitos as prestações ou tomadas de contas anuais de acordo com os princípios da economia e celeridades processuais nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Carta Federal antisposto voto pelo provimento do recurso de reconsideração interposto conheço dele e do provimento para tornar sem efeito a republicação da papeleta de julgamento número 001 de 16 de março de 2017 realizada no Diário Eletrônico de Contas número 650 de 12 de junho de 2016 determinar a publicação da papeleta de julgamento em discussão nos seguintes termos abre aspas decidiu-se por unanimidade pelo arquivamento por perda do objeto dos processos instaurados que versem sobre os relatórios resumidos da execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal relativos aos primeiros períodos de 2016 primeiro bimestre e primeiro quadrimestre ou semestre ou anteriores excluindo-se os que suscitem alguma outra providência e pelo apensamento às prestações de contas ou tomada de contas especiais anuais dos relatórios que se refiram ao último período do mencionado exercício sexto bimestre e terceiro quadrimestre ou segundo semestre após a formalidade de estilo remessa do alto ao arquivo é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros na verdade esse recurso do ministério público é apenas uma correção numa republicação que teve no nosso diário eletrônico que não contemplou aquilo que ficou firmado na papeleta de julgamento pois não conselheira com a palavra o nobre procurador o relatório da nobre comselheza Dulce descreve bem o nosso pedido que é recurso de reconsideração queremos só resgatar a primeira decisão que foi publicada a respeito do nosso pleito um pleito desburocratizante para que não antecipássemos a nossa manifestação em matérias que não vão resultar em nenhuma providência mas resgatamos os relatórios da LRF referentes aos últimos períodos ao último período do exercício de 2016 e também outros que suscitam providências que não se refiram a esses últimos até antes então é simplesmente essa a medida e me parece que já antecipou sua excelência a sua deliberação é a nossa manifestação excelência é o recurso o voto praticamente está está dado em votação com a palavra o conselheiro José Augusto o companheiro relator não tem como ser diferente está perfeito o não conselheiro o conselheiro Antônio Jorge Malheira excelência cabe razão e cabe razão a todos os lados e é o seguinte naquela época naquela data de março o novo procurador numa medida eficaz propôs que nós não trouxéssemos mais os relatórios de 2016 e aí até nós colocamos salvo aqueles que tem alguma alguma situação a alterar mas aí eu até faria a sugestão do seguinte hoje até os últimos relatórios de 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 dezembro já são inocuos e os de gestão fiscal que tenham a regularidade da despesa de pessoal também inocuos então se nós pudéssemos fazer uma nova redação aproveitando o recurso do novo procurador e todos estando de acordo onde nós trouxéssemos apenas aqueles relatórios de gestão fiscal onde a situação de despesa de pessoal estivesse acima do limite talvez contribuísse bastante agora para essa essa eficiência proposta e pretendida e que foi muito corretamente apresentada pelo nobre procurador Mário Sérgio aqui presente porque os réus do sexto bimestre hoje não nos fariam sentido não faz sentido e os RGFs que não tenham despesa de pessoal acima do limite também não fariam sentido então se nós pudéssemos aproveitar esse recurso e colocássemos de voltar aqui e isso tem que ser consensuado claro até porque cabe razão ao nobre procurador o nobre procurador deixa o conselheiro Malheiro terminar e a gente vai ouvi-lo que é o autor do recurso porque podíamos aproveitar esse recurso que tem razão o nobre procurador mas melhorarmos eles então e trazemos somente os RGFs que tivessem despesa de pessoal acima do limite para que fique registrado por causa da contagem de tempo necessário a correção do doutor Mário conselheiro eu uso o recorrente assim eu como representante não posso negociar com a obrigação do Ministério Público de figurar em todos os feitos da corte porém diante de que a perda de objeto e na mão do reconhecimento dos relatores eu não me oponho a que se abrevie o trâmite e até nem passe realmente para que não cause só trabalho eu concordo desde que configurado e resguardada eventual necessidade de providência como posso reconhecer aqui não foi colocada a matéria no sistema nacional cuja obrigação existe eu vejo isso como algo que pudesse tramitar aqui para que encaminhássemos enfim se não houver pendência de providência e configurado a configurado a perda de objeto o Ministério Público não se opõe a que se abrevie o trâmite e que já se entenda como 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 da concordância do Ministério Público o arquivamento dos autos mas em havendo pendências não a nossa a nossa perspectiva é de que se observe como foi postulado eu estou entendendo então que se permaneça a decisão como está proposta e no caso cada relator submeta ao crivo do Ministério Público essa sua proposta providência a ser tomada entendi então permanece a redação e eu posso hoje concordar com que isso vale também para o último período de 2006 se configurar aquele pensamento senhor conselheiro o procurador-chefe está propondo que nós façamos individualmente essa decisão nos processos mas sem constar na decisão ao que o Ministério Público consentiria no seu parecer concordando porque ele também aqui não vai responder o que eu estou entendendo mais pelo todo mas que ele também entende que é uma medida de bom senso e a gente assim o faz mas eles sempre querem eu estou de acordo apenas vai ficar distoante nós mandarmos um relatório do sexto bimestre para o arquivo e a papeleta dizer que é do quinto mas eu concordo na verdade na decisão aqui os últimos tanto o RGF quanto os réus eles serão apensados nas prestações de contas anuais ou nas tomadas e aí a gente individualmente faria a sua indicação ao que o Ministério Público concorda inclusive está até na hora de nós pensarmos uma vez que estão ficando bem automatizados os processos dos réus e RGF que talvez nem precisem ser autuados esses processos que estariam tramitando apenas uma circular comunicando os resultados de execução é um modo de acelerar isso exatamente eu também voto só pediria que apressassem essa papeleta para que a gente já nos votos já se remetesse a ela com o relator com a relator conselheira Maria de Jesus com a relator eu tenho insistido muito em que essa ferramenta é que temos aí acompanhar o controle tanto do resultado primário quanto do nominal principalmente o nominal que traz muitos problemas para os municípios é que as despesas por exemplo no primeiro voto de hoje da Prefeitura de Chapulí exercício 2012 tem o não registro da contabilização da despesa de energia mas no mesmo período se você for ver qual é a despesa de a despesa previdenciária e a despesa trabalhista que também não está registrada e não constam nos relatórios da execução orçamentária eu acho isso de uma gravidade tão grande que hoje os municípios estão todos com problemas de se habilitar a receber recursos federais a maioria com exceção talvez de Rio Branco ou um outro e se temos isso já no no modelo já digital se a gente retira ela retira esse principal instrumento de acompanhamento da execução orçamentária nós estamos deixando de acompanhar um problema gravíssimo que afeta direto lá hoje o desenvolvimento local que é o não funcionamento da ponta dos municípios e nós não acompanhamos as informações eu não digo que nem são informações porque elas não vêm para os processos então a ideia agora que a conselheira Dulce aqui o conselheiro Malheiro e o procurador está dizendo olha vamos levar trazer para o pleno só aqueles processos que tem problema a maioria tem problema todos praticamente a área técnica precisa acompanhar de perto como é que estão os pagamentos dos dos encargos previdenciários trabalhistas das despesas com água com energia e outros e outras despesas que acontecem e esses são os instrumentos que nós temos assim bimestrais e quadrimestrais que são os RGF eu acrescento na sua observação que a área técnica ela vai observar quando nós que somos os relatores também decidirmos que esses dados serão analisados porque a área técnica ela tem já um grande universo de análise e são imprescindíveis os dados mas nós precisamos tomar então a decisão que foi naquela reunião que nós fizemos para decidir então nós vamos poder cobrar da área técnica quando tomar a decisão de fazer análise desses dados um indicador grave a prefeitura está inadimplente é só verificar lá no como é que é no no CAF no 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 sistema da caixa econômica que diz quem está inadimplente já é um sinal qual a razão da inadimplência e vamos ver nos nossos dados que não são informações quando chegam nos gabinetes são dados que não estão com a fundamentação científica correta então aqui às vezes a gente por um problema jurídico mas não estamos vendo o grave problema que é a inadimplência que tem que é em razão de não pagamento de encargos trabalhistas e previdenciários então eu vejo que se a gente está resolvendo um problema jurídico aqui de processual mas o mais grave a gente às vezes não não observa eu vejo que esse seria um tema fundamental para uma discussão aqui na casa bom mas na unanimidade no entendimento da conselheira relatora passamos agora para o processo 23.348 senhor presidente esse processo ele é um processo bem complexo ele é um processo de descumprimento bem grave eu vou retirá-lo de pauta porque na observância final do processo eu verifiquei que vai ser chamada a responsabilidade do vice-prefeito e eu vou determinar diligências com relação a ele nesse sentido eu retiro o processo de pauta senhor presidente pois não conselheira com a palavra conselheira Nalu Maria Lima Gouveia com o processo 22.102 obrigado senhor presidente nosso procurador chefe doutor Mário conselheiras conselheiros senhoras e senhores cuido os autos da prestação de conta da junta comercial do estado do Acres esse 2015 de responsabilidade do senhor Leandro Domingo Teixeira Pinto tendo o senhor Paulo César Modesto da Rocha responsável pela contabilidade da Juceac A documentação foi protocolada nesse tribunal de conta mediante registro eletrônico no dia 21 de março de 2016 o EVIL está dentro do prazo estabelecido no artigo segundo parágrafo segundo inciso dois da resolução TCEAC 87 de 2003 foram citados os senhores Leandro Domingo Teixeira Pinto diretor-presidente Paulo César Modesto da Rocha contador e a senhora Cátia Maria Monteiro Matheus controladora interna que aproveitando a oportunidade enviaram a defesa conjunta de forma tempestiva as folhas 50 a 55 estado a se manifestar sobre a defesa juntada ao Zata terceira e GCE emitiu o relatório até conclusivo de folhas 59 a 66 no qual concluiu que a justificativa e os documentos apresentados superaram as irregularidades evoluindo para ressalvas restando a pena o pagamento de multas e juros no valor de 3.532,79 por conta da entrega extemporânea de informações previdenciárias o Ministério Público de Conta manifestou-se junto a esse tribunal em pronunciamento da lava do início o procurador Sérgio Cunha Mendoza e na forma regimental os autos foram redistribuídos 22 de julho de 2017 é o relatório seu presidente com a palavra do nobre procurador trata-se de prestação de contas do representante da junta comercial do estado senhor Leandro Domingos Teixeira Pinto em 2015 enviada tempestivamente a corte a terceira e GCE pronunciou-se as folhas 25 a 39 a citação está as folhas 45 a 47 defesa tempestiva constante das folhas 50 a 55 relatório complementar folhas 59 a 66 indicando a irregularidade da matéria e aplicação de multa verifica-se que após a fase de contraditório remanesceram as seguintes falhas ausência de atuação do controle interno falta de eficácia e transparência dos atos administrativos referentes às nomeações e as onerações da unidade com publicações tardias que dificultam o controle pagamentos de juros de multas e juros de R$ 3.532,79 por conta de entrega extemporânea de informações previdenciárias desse modo o procurador Sérgio Cunha opina pela desaprovação da presente matéria com base no item 3 do artigo 51 da lei complementar 38 condenando o gestor a devolver os valores pagos sem finalidade pública acompanhados de multa acessória com base no artigo 88 da mesma lei conforme o item C ou letra C do item 3 do artigo 51 antes indicado os itens ou letras A e B devem ser ressalvados o item C é a letra C que seriam pagamentos de juros e multas e as letras A e B ausência de atuação respectivamente do controle interno e falta de transparência nas nomeações e exonerações da unidade os itens A e B devem ser ressalvados e corrigidos doravante sob pena de responsabilidade em caso de repetição é o parecer é o parecer senhor presidente com a palavra a nobre relatora obrigado senhor presidente em face do acima exposto voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando regular com ressalva a prestação de conta da junta comercial do estado do artigo de responsabilidade senhor Leandro domínio Teixeira Pinto diretor presidente da época valendo como ressalvas as falhas acima descritas na linha A B e C pela notificação do atual diretor presidente da Juceac para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DAF terceiro e GCE a fim de que promova os devidos ajustes e correções particularmente no que se refere às linhas A e B caso ainda persistam de tudo dando ciência esse Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade legal deixo de imputar o gestor a devolução do valor de 3.532,79 por pagamento motivado pela entrega temporária das informações previdenciárias por ser considerado valor de pequena monta decisão semelhante dessa corte de contas está contida no Acordo 9.041,2014 e ainda que a intenção do gestor segundo sua defesa era de resolver tal pendência para não inviabilizar o fluxo de pagamento da Folha de Pessoal da Autarquia outra questão argumentada é que o fato gerador da referida mútua ocorreu na gestão passada pela certificação ao governador do Estado do Acre e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre para tomar conhecimento dessa decisão e após as formalidades de tiro pelo acrevamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro eu acompanho a relatora conselheiro Antônio Jorge Malheiro eu acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão eu acompanho a relatora senhor presidente conselheira Lucinéia com a relatora conselheira Maria de Jesus acompanho o voto na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 22.158 obrigada senhor presidente cuida o salvo da prestação de conta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre sem exercício 2015 de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus tendo o senhor José Oliveira de Carvalho responsável pela contabilidade da SEMA a documentação foi protocolada nesse tribunal mediante registro eletrônico no dia 17 de maio de 2016 conforme verificado no sistema de análise e gestão de relatórios relatórios o envio está dentro do prazo estabelecido no artigo 2º parágrafo 2º alínea 2 da resolução TCECRE 87.2013 regularmente citado o senhor Carlos Edgar de Deus secretário da SEMA à época aproveitou a oportunidade de defesa de forma tempestiva as folhas 148 e 158 dos autos estado a se manifestar sobre a defesa juntada aos autos a primeira IGCE emitiu o relatório conclusivo de folha 162 174 no qual concluiu que a justificativa e os documentos apresentados superaram parcialmente as irregularidades e falhas cometidas o Ministério Público de Contas manifestou-se junto a esse tribunal em pronunciamento da lavra do ilus senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça na forma regimental os atos foram redistribuídos dia 31 de março de 2017 é o relatório senhor presidente uma palavra o nobre procurador a prestação de contas em mesa tem responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus secretário de estado do meio ambiente e foi encaminhada em conformidade com a resolução 87 do tribunal a primeira IGCE pronunciou-se inicialmente as folhas 117 e 136 oficitação e defesa e a primeira IGCE complementou o seu relatório as folhas 162 e 174 verifica-se que concluída a fase de contraditório a análise procedida constatou as seguintes falhas e irregularidades número 1 diferença íntima nos valores apurados nos estratos de conciliação bancária com que foi informado no balanço financeiro dois aditamentos de contrato findo valentos de retroatividade da data para manutenção do pacto três falta de autorização para consulta das movimentações das contas bancárias da unidade quatro descumprimento ao artigo 67 da lei 8666 que estabelece a obrigatoriedade de designação de fiscais para execução dos contratos e parecer tardio do controle interno sobre as contas conforme exige o item 17 do anexo segundo da resolução do tribunal de número 87 desse modo o procurador Sérgio Cunha mostrando o ínfimo valor envolvido no item 1 opina pela irregularidade com ressalva desta prestação com fulcro no item 2 do artigo 51 da lei orgânica da corte valendo como ressalva se não só aquele item como os demais elencados no pronunciamento é o parecer uma palavra nobre relatora é o mesmo voto senhor presidente pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando regular com ressalva a prestação de contas da secretaria de estado de meio ambiente do Acre sem exercício 2015 de responsabilidade do senhor Carlos Edgar de Deus secretário a época valendo como ressalva as falhas acima de escrita nas alíneas A, B, C, D e E pela notificação do atual secretário da SEMA para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DAF primeira IGCE a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persistam de tudo dando ciência a esse tribunal de conta sobre pena de responsabilidade legal deixo de aplicar devolução do valor de 1.309,4 centavos por considerar de pequena monta e observância ao princípio da insignificância ainda com fundamentação em decisão semelhante dessa cor de conta contida no acordo 9.041 plenário TCE pela cientificação do governador do estado do Acre que é o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Acre para tomar conhecimento dessa decisão da ciência ao Conselho Estadual do Meio Ambiente Ciência e Tecnologia do Acre do resultado dessa decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhores conselheiro Antônio Cristóvão acompanho a relatora conselheira do Sinéia acompanho o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto senhores na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 15.669 obrigado senhor presidente tratos altos de consulta formulada pela senhora Irisélia Cabanella Zanini presidenta do Conselho Estadual de Educação acerca do amparo legal da concessão de passagem e de área conselheiros do referido conselho sem vínculo funcional com o estado para participação em foros foro da capital Rio Branco foi acatada a consulta e o ministério público de conta por meio de seu ilustre procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronunciou-se a folha 24 é o relatório senhor presidente uma palavra do nobre procurador conforme descrito é consulta da lavra da senhora Iris Célia Cabanella Zanini presidente do Conselho Estadual de Educação na secretária mas nos pareceu ter uma função equivalente acerca do amparo ou pareceu a corte acerca do amparo legal da concessão de passagens e diárias a conselheiros da instituição sem vínculo com o estado para participarem de fóruns fora da capital o pleno a acatou para respondê-lo em caráter normativo e de pré-julgamento de tese possivelmente com base no item 2 do artigo 142 do regimento interno da corte que legitima secretários ou autoridades equivalentes para a consulta à corte em razão do disposto no parágrafo segundo do mesmo artigo citado o estatuto foi cobrado da origem o necessário parecer sobre o assunto de seu órgão de assessoramento à Procuradoria-Geral do Estado não havendo manifestação da consulente isto posto e considerando o desatendimento ao referido requisito de admissibilidade da matéria além do fato de que se reporta caso concreto transformando esta corte em mero órgão de assistência jurídica e subvertendo a essência da consulta que é tão somente aferir o posicionamento da corte sobre o tema controvertido concordamos com a proposta de arquivamento deste feito sem apreciação de mérito até o do parágrafo sexto do mesmo artigo de diploma referenciados é o parecer a palavra nobre de relatora portanto voto senhor presidente incorporando na íntegro meu voto parecer do ministério público de conta visto a folha 24 concordando com o arquivamento do feito sem julgamento de mérito por fim pelo comunicado o resultado dessa decisão a senhora Iris Célia Cabanella Zanini atual presidente do conselho estadual de educação é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro conselheiro José Augusto acompanha ouvi a consulta conselheiro Antônio Jorge Maleiro excelência nós vamos estamos negando a consulta mas às vezes até seria interessante uma resposta apesar de eu estar acompanhando o voto da nova relatória é porque o pessoal tem dúvida como proceder ao pagamento de alguma despesa de interesse da administração não de interesse do conselho o interesse tem que ser da administração que aí tem que haver uma lei que até o estado agora já fez uma lei e o município também fez e aqui nós também até fizemos uma alteração na nossa resolução que permite nós pagarmos diárias aos colaboradores que não são do quadro e se por acaso não houver a lei ou não houver a resolução como isso é feito através de ajuda de custo então essa é a regra a regra é ajuda de custo se houver uma lei ou uma resolução uma regulamentação dizendo inclusive qual é o valor que será pago pode ser estendido aos colaboradores mas não é do interesse do conselho tem que ser do interesse da administração porque senão o conselho iria deliberar quando quer viajar e isso não é possível porque ele não tem esse pendão mas isso talvez informalmente possa ser colocado e explicado corretamente mas o interesse tem que ser da administração e não do conselho então assim nessa mesma linha eu acompanho o voto da nobre relatora não havendo nenhuma oposição ou uma explicação caso haja necessidade e a procura pela informação inclusive os conselheiros tem que pagar os encargos sociais deles depende do que tem do que ganha e se tiver alguma alguma colocação a receita federal se tiver ganha todos os conselhos foi eleito ali tem que pagar encargos previdenciários e trabalhistas quando ele sai ele recebe a idenização com a palavra o pagamento o pagamento com a relatora senhor presidente com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com processo 23.495 obrigada senhor obrigada senhor presidente tratos altos de medida acautelatória instaurada a partir da comunicação interna desde 2017 advinda da diretoria de auditoria financeira e orçamentária da afro informando sobre a publicação de lei municipal número 589 publicada no diário oficial do estado número 11 1965 de 30 de dezembro 2016 que dispõe e altera a estrutura organizacional da administração direta do município que implicou em aumento de despesa de pessoal sem observância por parte do ente da vedação contida no artigo 21 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal acarretando um acréscimo com despesa de pessoal da ordem de 137.782 sem considerar as gratificações que poderão anerar ainda mais no dia 26 de janeiro de 2016 por meio da papeleta de julgamento número 10.217 o pleno decidiu por unanimidade ratificar a adoção de medida cautelar nos termos propostos pela conselheira relatora determinando a imediata e urgente intimação notificação do prefeito municipal do Bujari senhor Romuald de Souza Araújo para que a partir do recebimento da notificação se abstinha de praticados decorrentes da lei municipal 1589 de 2016 publicada no diário 11.965 a notificação foi expedida no dia 30 de janeiro de 2017 e assinada pelo interessado em 30 de janeiro de 2017 por meio do ofício 63 de 20 de março de 2017 senhor Romuald de Souza Araújo informa que em cumprimento as orientações dadas por esse renomado órgão controlador providenciamos atos legais para a nulidade da lei 1589 de 2016 referente a estruturação da prefeitura municipal de Bujari a qual estava em vigor e estava em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal desta feita encaminhamos em anexo uma via original impressa assinada da lei municipal 1590 de 14 de março de 2017 referente a nova estrutura organizacional em cumprimento a decisão contida na papeleta de julgamento 10.000 de 2017 julgada na sessão 12.069 sessão ordinária do dia 26 de janeiro de 2016 no despacho com anulação da lei municipal 1589 de 2016 pela lei municipal 1590 de 2017 em seu artigo 48 ficando constatada a perda do objeto do presente feito como também os efeitos da medida cautelar o ministério público de conta por meio de seu iluso procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se a folha 44 é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador trata-se de fiscalização no poder executivo de Bujari sobre a existência de atos nulos decorrentes de indevido aumento da despesa de pessoal mediante o dimensionamento de remuneração de ação de cargos e funções pela lei local número 589 de 30 de dezembro do ano passado foi expedida medida cautelar de sustação dos atos derivados da referida lei em 26 de janeiro deste ano ratificada pelo plenário no mesmo dia notificado o atual prefeito senhor Romualdo de Sousa Araújo a cumpri-la e se pronunciar a respeito consta da folha 20 informação sobre nova estrutura organizacional da origem promovida pela lei 590 deste ano o que é uma substituição e uma uma espécie de comprovante da revogação da lei em questão por essa ótica o presente feito está com seus objetivos alcançados porém diante de que houve uma nova reestruturação na organização de pessoal da origem sugerir a instrução do feito que até o momento é um feito cautelar para apesar da suposta revogação da lei 589 para fim de verificação se a nova estrutura promovida pela lei 590 se coaduna com o percentual vigente da despesa com o pessoal se ela foi baixada a ponto de que se possa realmente redimensionar a administração da origem e com as exigências da LRF é o parecer uma palavra nobre relator senhor presidente vou ler meu voto mas aqui cabe uma explicação essa lei ela 590 ela a partir do momento que nós entramos com a cautelar inclusive quero parabenizar a DAF porque ela foi imediata ela foi de 1º de janeiro e aí a gente já entrou com a medida cautelar e aí o prefeito acatou é por isso que vai ter a perda de objeto mas já foi aberto o outro processo da outra lei que ele colocou em substituição a essa então já tem um processo correndo com relação a outra está lá no gabinete porque nós somos pelo o regimento o assento regimental responsável SBN por bujari então já tem correndo com relação a outra lei então só vou me referir a 589 então voto tendo em vista a anulação da lei municipal 589 pela lei municipal 590 e essa já tem um processo andando em seu artigo 48 ficando caracterizada a perda do objeto do presente feito como também os efeitos da medida cautelar pelo motivo acima exposto o voto após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito pela comunicação do resultado dessa decisão o senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito extensivo à câmara municipal de vereadores de bujari é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto e põe o voto o conselheiro Antônio Jorge Malheira silêncio entendo é nessa linha mas há uma situação que eu queria aqui fazer uma sugestão com relação à eficiência dos nossos procedimentos então se tudo começou com a lei 589 se com a medida cautelar o prefeito anulou aquela lá e já publicou uma outra lei eu entendo que esta segunda lei estava dentro do mesmo processo porque é uma sequência então eu estou na investigação e não tem por que parar nem cancelar um para começar o outro com o devido respeito entendo que nós temos que fazer isso como se eu surgir uma nova linha na minha apuração como foi feito naquela verificação daquele processo de que eu estava verificando foi feito um acordo de conciliação e de reposição no meio eu percebo que a dúvida eu não preciso abrir um outro processo para ir atrás da dúvida no mesmo processo eu sigo a investigação então aqui assim acho que hoje é esta a definição porque já foi aberto um outro processo mas entendo que não não se perde o objeto porque no meio tem um fato novo o objeto era a verificação do superfaturamento então entendo que a DAFO tinha que ter verificado logo na sequência se a nova lei também já estava dentro dos limites foi proposta dentro dos limites e feita a sequência e não ter proposta proposta uma outra porque senão nós geramos mais papel mais demora menos eficiência então assim sem sem fazer críticas sobre o processo mas lembrando que a eficiência e nesse caso o objeto ele não se perde porque no assunto está escrito que era a lei 589 e agora na sequência eu tenho uma lei 590 eu não perco o que eu preciso é o cuidado com o devido processo legal se eu estava investigando a 589 e agora no meio do processo da sequência eu tenho a 590 e tenho algum problema eu tenho que abrir o processo e a defesa ao gestor senão eu tenho nulidade no processo mas eu não preciso abrir um outro processo porque aqui só está escrito o 589 e eu tenho até feito alguma discussão sobre isso com a diretora da DAF e tenho sugerido que se aprofunda a investigação sem abrir um outro processo no mesmo que iniciou a tarefa então apenas com essa observação que visa apenas nós agilizarmos estarmos mais presentes e lembrar que o que anula um processo não é o que está escrito no assunto do objeto mas a falta do devido processo legal mas como aqui nesse caso já foi o outro aberto eu acompanho na íntegra o voto da nova relativa senhor presidente só uma questão eu particularmente concordo com o conselheiro Malheiro eu sou uma adepta de que se tiver menos papel e se a gente poder agilizar eu acho que talvez seja por eu não ser da área do direito eu acho que o direito o pessoal do direito eles conseguem é ser de um jeito que eles empatam muitas vezes a vida por causa desses trâmites eles tem uma coisa louca por esses trâmites então eu fico até feliz porque os outros também tem direito e pense desse jeito eu concordo mas veja só nós temos uma lei essa lei é feita uma medida cautelar e aí ele acata ele ele revoga a lei e faz uma outra lei eu preciso ou dentro desse processo ou fora de outro processo começar tudo de novo perguntar qual o impacto dessa lei o que que impactou já que a outra impactou em cento e poucos mil fora as gratificações então tenho que começar não sei no mesmo processo ou dentro do outro processo lá nós estamos nós abrimos um outro processo porque no caso é a relatora eu acho que muitas vezes a gente fala assim a DAFO mas não é a DAFO é a relatora então nós precisamos sentar e fazer com que se isso for agora assim decidido de que nós não vamos abrir um outro processo e vai começar do outro processo é a relatora que tem que tomar iniciativa é por isso que eu sou adepta do dia a dia dentro do tribunal eu vivo eu gosto de de estar no dia a dia porque o dia a dia tem que ser bem rápido e essa foi uma medida muito rápida muito rápida e aí estamos vendo a outra eu eu concordo não mas que a gente possa decidir agora inclusive que os procedimentos vão ser assim porque na verdade não é esse o procedimento dentro do tribunal a gente sempre abre e aí não é a DAFO é a é a relatora é o relator é o gabinete então mas se a gente vai mudar de regra vamos mudar de regra porque eu sou a favor eu não suporto essa ideia de dessa coisa do povo do direito não bom inclusive se for para a gente decidir agora eu acato até botando no voto que a gente bote no voto para que a gente não abra mais para que a gente não faça nada porque eu não eu não então incorpora a não o objeto de o processo era uma inspeção a informação da lei 590 veio dentro da defesa então poderíamos ter continuado mas já que foi aberto o processo eu voto com a nova relatora vamos votar senhor presidente agora em votação mas já o conselheiro eu já votei com a relatora e continuo com a relatora conselheira com a relatora conselheira já conselheira Maria de Jesus com a relatora na unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 16.209 senhor presidente eu arguo a minha suspeição nesse feito pois não nobre conselheira pois não senhor presidente trata os autos do recurso de reconsideração referente a decisão proferida no acordo 7.671 do dia 29 de março de 2012 sobre a inspeção realizada pela primeira GSE na assessoria de imprensa do Estado do Acre no ano de 2000 tendo como responsável os senhores Aníbal Diniz assessor de imprensa Raimundo Angeli Vascocello gabinete civil e Denis Clei Oliveira Bandeira chefe de apoio administrativo conforme enunciado no recurso de reconsideração da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima que deu origem ao referido processo tendo como principal foco da inspeção circunscrito na verificação de pagamento de passagem aérea a servidores de outros órgãos e a terceira inclusive menor sem qualquer comprovação da finalidade pública da despesa lembrando que o período da inspeção foi de janeiro a setembro de 2000 já estamos no ano de 2017 portanto passaram-se 17 anos que ocorreram os fatos citado para a defesa o gestor informou que tais passagens foram solicitadas pelo gabinete civil do governador no entanto o senhor Aníbal de Unís era o ordenador de despesa à época conforme o posicionamento da procuradora autora do recurso de reconsideração a responsabilidade pela despesa efetuada era da pasta sobre sua direção o que considerou irregular a gestão em referência propondo a devolução de valores impugnados argumentando ainda que a despesa pública só pode ser efetuada quando autorizada por lei deve cumprir todos os seus estágios ou seja empenho liquidação e pagamento conforme a 4.320 no entanto no voto o conselheiro relatou Antônio Jorge Malheiro processo 13.711 o mesmo argumento considerando que no processo não consta superfaturamento nem ficou comprovado desvio de recursos e como qualquer notificação para sanar as falhas formais apontada é hoje inóquia em fase do período decorrido opta pela notificação do atual desculpa formais apontada é hoje inóquia em fase do período decorrido optar pela notificação do atual gestor para tomar conhecimento e eliminar procedimentos similares se ainda os houver é de observar que o tempo de inércia para a instrução processal permitiu transcorrer 17 anos distribuída em vários setores dessa cor de conta prejudicando o julgamento do feito em tempo hábil o Ministério Público de Conta manifestou-se por meio de um recurso de reconsideração da lavra da procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente pois não com a palavra o nobre procurador o Ministério Público junto a esta corte em sua guarda em sua missão de guarda da lei fiscal de sua execução pela procuradora que esta subscreve e intempestivamente perante a corte interpor recursos de reconsideração em fácil do acordo 7671 de 29 de março de 2012 pelos fatos e fundamentos a seguir expostos o referido julgado diz respeito a inspeção na assessoria de imprensa do governo estadual no período de janeiro a setembro de 2000 cuja decisão foi pela notificação do atual gestor para doravante eliminar procedimentos similares aos apurados seguida do arquivamento do processo no entanto a mencionada inspeção dentre outros aspectos que foram desmembrados ou esclarecidos detectou o pagamento de passagens aéreas a servidores de outros órgãos e a terceiros inclusive menores sem qualquer comprovação da finalidade pública dessas despesas citado para se defender a respeito o gestor se limitou a afirmar que tais passagens foram solicitadas pelo gabinete civil do governador como se não tivesse responsabilidade pelas despesas efetuadas a conta da pasta sobre sua gestão a despesa pública só pode ser efetuada quando autorizada por lei e deve cumprir todos os seus estágios ou seja empenho, liquidação e pagamento no caso em tela as despesas impugnadas pela NAD estão destituídas das comprovações de autorização legislativa pois não apontam em qual projeto o programa se enquadra bem como dos elementos necessários para a liquidação da despesa como a comprovação da prestação do serviço do transporte o nobre relator por sua vez acatou a defesa apresentada pelos senhores Raimundo Angelim chefe da Casa Civil então Denis Fley e Oliveira Bandeira então chefe de apoio administrativo Aníbal Diniz ordenador das despesas que reconhecendo as falhas apontadas articula uma falta de normatização do pagamento de despesas a colaboradores eventuais e terceirizados que só ocorreu através da lei número 2245 de 2009 porém o que se discute não é o pagamento de passagens a servidores de outros órgãos ou a terceiros mas a ausência de prova de que todos os beneficiários das passagens eram colaboradores da administração em missão oficial a bem do serviço público tampouco merece acolhida a alegação da ausência de lei a disciplinar o assunto pois a lei 4.320 remonta a 1964 entre o exposto com base nos princípios da legalidade da impessoalidade e moralidade esculpidos no capítulo do artigo 37 o Ministério Público requer a consideração do julgado para que seja considerada irregular a gestão em referência em determinada devolução dos valores impugnados na forma do capítulo do artigo 54 da lei cumprimentada 38 e ainda aplicada multa ao gestor com fulcro no artigo 88 do referido diploma uma vez que reanalisando o processo as demais penalidades ao nosso entender já foram alcançadas pela prescrição finalmente em face da demora no deslinde do feito de forma a corrigir os rumos da gestão requerimos a autuação de processo em separado para levantamento da referida despesa nos últimos cinco anos é o pedido assinado pela procuradora Ana Helena chefe em exercício no dia 27 de abril de 2012 é o recurso com a palavra a nobre relatora obrigada senhor presidente faça o exposto voto por considerar a consequente perda do objeto determino o arquivamento do presente feito sem prejuízo sua remessa para a corrigidoria dessa cor de conta para a devida apuração acerca dos fatos que culminaram na demora do julgamento do presente feito da ciência da decisão aos senhores Aníbal Diniz Denis Clay Oliveira Bandeira e Raimunda Geli Vasconcelos da ciência governador do estado e ao presidente da assembleia legislativa e ao atual gestor e ao atual gestor da pasta acerca dessa decisão pronto o voto conselheira concluído o voto sim em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o senhor conselheiro Antônio Jorge Marelo nesta situação eu nego provimento ao recurso isso por uma razão que é o seguinte foi a razão usada no julgamento inicial nós estamos numa conta que data de quase 20 anos atrás e às vezes o tempo nos faz esquecer como era a ação naquele momento então eu lembro que até 1999 até 1999 um ano antes dessas contas existia no governo alguma coisa que se nós falarmos hoje todo mundo vai falar que é o estapafúrdio que era a tal da verba secreta e a verba secreta permitida em lei inclusive na nossa lei orgânica está escrito como é que essas contas são então esse é o resquício eu só posso lembrar que existia essa verba porque na nossa lei orgânica diz como nós julgamos aquelas coisas não existem mais mas naquele tempo era assim e o que era isso era permitido ao governo central dentro da sua ação de política social atender os pedidos que chegavam ao palácio e isso hoje é um absurdo ninguém imagina hoje perto do ano 2020 que isso existiu alguma vez mas até o ano 1999 então praticamente o último ano do século passado isso era regra era lei e vinha a prestação de contas num envelope fechado para o tribunal e o tribunal abria aqui tinha uma sessão reservada onde não era permitido todo mundo assistir para ele julgar aquelas contas e era legal muito bem quando chega o ano de 99 o governo então decide extinguir a verba secreta só que não conseguiu extinguir de uma hora para outra a natureza das suas ações não conseguiu mas temos que agradecer aquele ato porque ele não conseguiu no primeiro momento mas ele não deixou de levar avante a intenção então o que era feito algumas situações que antes eram resolvidas no gabinete civil através da verba secreta foram transmitidas a algumas secretarias inclusive a da assessoria de imprensa mas a gente vê que isso não perdurou mas no ano 2000 onde essa alteração de procedimento ainda não tinha sequer um ano impossível que isso não tivesse sido procedido e é com este pensamento que nós temos que julgar estas contas e não com o pensamento atual porque hoje isso aqui seria alguma coisa fora de qualquer comum mas nós temos que entender nós hoje damos colocamos marcos nas nossas alterações porque tem que ter um prazo então a lei de extinção da verba secreta uma regra um decreto correto perfeito adequado ao momento atual vem em 99 impossível não ter repercussão em 2000 e é com este olhar que nós temos que analisar essas contas de 2000 e não com o olhar que nós temos da gestão pública no momento atual então com essa situação eu nego o provimento e mantenho a decisão anterior é como o voto senhora esse mesmo senhor presidente é negar o provimento é o seu voto não é é o mesmo voto então acompanha acompanha a relatora nesse sentido então pela negação do provimento conselheira Maria de Jesus na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora encerrada a votação passamos as as comunicações não tem expediente para ser lido então passamos as comunicações com a palavra o nobre procurador obrigado excelência nada a comunicar só um bom dia a todos os presentes conselheiro José Augusto da mesma forma excelência muito obrigado conselheiro Antônio Jorge Malheiro também excelência cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão bom dia a todos senhor presidente nada mais conselheira do Sinéia bom dia a todos que nos ouvem e a todos que nos assistem obrigado senhor presidente senhor presidente eu sei que está todo mundo querendo sair mas eu acho que ficou incompleta aquela minha posição com relação a assim se abrir ou não outro processo está aberto não mas eu queria colocar uma situação eu acho que o senhor o conselheiro Malheiro ele está corretíssimo num ponto se já tem um processo e ele você vê que a investigação ela pode ir além com a outra situação para que a DAFO realmente pedir ou o relator abrir um outro está correto eu vou dar um exemplo com relação a capixaba numa ata que se pegou carona de pau pau e pau e pau e e pichuna desculpa e pichuna se você abre um processo no caso para capixaba mas você vê que essa ata ela engloba outros municípios como o Cruzeiro do Sul que não é meu que não é eu não tenho o assento regimental de Cruzeiro do Sul é a conselheira Maria de Jesus e outros municípios começa a analisar toda e comunica aos cabinetes mas se é a mesma situação para que sabe tem que a DAFO tem que ir além tem que ir além tem os nossos auditores ele tem que ter o espírito como o o espírito que toda vez eu acabo esquecendo do do auditor aquele que que está também ajudando o Ministério Público Estadual o o aquele menino deveria haver uma contaminação da DAFO com relação àquele menino que fica até cinco horas da tarde junto com a SEMI junto com o GU junto com vários outros. Mas a gente vê, e eu queria aproveitar essa oportunidade, conselheiro Malheiro, para dizer que a gente vê por parte da DAFO auditores, que você tem auditores quase que revolucionários, porque me falta aqui a palavra, um grupo de revolucionários que vai atrás, que quer investigar, que também não só olha pelo que está errado, mas quer ir lá dentro, das entranhas, ver a situação, conversa com os conselheiros, quer ir mais além, vai atrás. É o Gustavo, é a Lívia, a Mirla, a Fabiola. Você tem um grupo de auditores que são muito bons, muito bons. Mas você tem um grupo também de auditores, conselheiros, que ainda está assim no meio, que ainda, ele precisa se juntar com esses auditores bons, ele precisa se contaminar com a vontade de modificar o serviço público, ele tem que se contaminar com aquela vontade de ir além, porque a mim, com 53 anos, posso me dar o direito de estar cansada, posso me dar o direito de não sonhar mais, posso me dar o direito de não ir além, mas com 30, com 20, com 40, eu não posso me dar o direito de não ir além, não posso. E não posso ficar com nhinga, 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 dizendo, é culpa do gabinete ou dos conselheiros que não vão mais além, eu não posso me dar o direito com 30 e poucos anos, eu tenho que ir além, e eu, assim, fico muito feliz que a gente teve reajuste agora, foi uma vontade não só da presidência, mas uma vontade de todos os conselheiros e o Ministério Público que pedem ao presidente que haja isso, mas eu acho que muitos auditores precisam se contaminar com alguns outros auditores, precisa se contaminar com essa vontade de mudar, com essa vontade de ir além, com essa vontade de não ser a mesmíssima coisa, a mesma coisa. Então, eu só queria fazer esse desabafo, porque eu vejo que há auditores, auditores, e vejo muitos auditores que não querem, muitas vezes, e ir além daquilo, e justificam sua falta de vontade de, muitas vezes, de aquilo, porque é culpa do conselheiro, porque o pleno vai votar, isso não lhe diz nada. O que o pleno vai votar e o que os conselheiros vão votar não entra no caso da vontade dele de ir além. Obrigada, seu conselheiro. Presidente. Com a palavra, nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, seu presidente. Só quero cumprimentar a todos, os que estão aqui presentes, também os que nos acompanham através da rádio, e também dizer que eu concordo com as palavras da conselheira Nalu, só discordando num ponto. Eu continuo me dando o direito de sonhar, de querer ir mais a fundo, com 62 anos. Muito obrigada. Não parece. Mas tem. Pronto. Está feita a defesa. Então, só para registrar, na hora que eu estava colocando, o CALC, que é um cadastro único de convênios, dos 13 itens essenciais que devem ser cumpridos, a publicação, aqui está só a publicação, do relatório resumido de execução orçamentária, o REL, e do relatório, estão no, de gestão fiscal, estão lá. Acontece que, vejam só, 90% dos municípios, em janeiro de 2015, do país, estavam inadimplentes, junto ao ASTN. E nós deixamos publicar o relatório de gestão, o relatório resumido da execução orçamentária. é interessante que aqui está a nossa diretora técnica e o nosso amigo Geu, que passou as informações aqui. Obrigado, Geu. O nosso relatório de execução orçamentária está mal calculado. Se a grande maioria, eu faço questão de acompanhar o CALC aqui pela... A maioria dos municípios, todos os meses do Acre, estão inadimplentes. Isso significa que eles não estão em dia. Então, deveria ser um parâmetro para a nossa área técnica e para o Conselho, se não está em dia, verificar onde é que está. E todos são pagamentos de encargos previdenciários. E nós votamos aqui, mas nunca vemos isso. E nacionalmente, mas isso não é um caso do Acre, é nacional. Então, é mais uma sugestão aqui. Eu sei que, às vezes, as coisas, quando são muito coletivas, como são o Estado, não são muito observadas, mas nós precisamos observar o que está acontecendo em outros lugares do mundo que não estão com recessão, pelo contrário, estão com um crescimento muito bom. O Estado dele é adimplente. Aqui nós temos instituições e não acompanhamos. E se você falar, os amigos ficam conversando. Outros assuntos. Então, eu encerro a apresentação e convocamos outra para dia e hora regimental. E aí E aí E aí Tchau, tchau.